Boa tarde, Leandro. A prisão efetuada na tarde de ontem, quarta-feira, foi contra um homem de 29 anos. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio e tentativa de homicídio cometido no dia 29 de março do ano passado. Então, quem está aqui comigo e vai passar mais detalhes sobre essa prisão é o delegado Lucas Fernandes da Rosa, que é o coordenador da DIC, a Divisão de Investigação Criminal aqui de Araranguá. Delegado, boa tarde. Como que se deu essa prisão efetuada na tarde de ontem, delegado? Boa tarde. Foi um crime que aconteceu no dia 29 de março de 2019. Na ocasião, esse indivíduo acabou sendo preso. Todavia, ele teve a liberdade concedida e estava de tornezeleira eletrônica. Ocorre que ocorreram algumas situações durante o processo que culminou na expedição do mandado de prisão preventiva contra ele. Nós temos aqui na delegacia um setor que cuida dos mandados de prisão que são expedidos pelo Poder Judiciário e descobrimos que havia esse mandado em ativo contra esse rapaz. Então, eu acionei a equipe de investigação e fomos até a residência dele. No local, a gente descobriu que ele estaria trabalhando em um loteamento ali nas proximidades do bairro Polícia Rodoviária. Nós, então, nos deslocamos até esse loteamento e encontramos esse indivíduo que estava ali elaborando. Nós conversamos com ele, dissemos para ele que estava com o mandado de prisão em ativo e ele foi conduzido até a delegacia de polícia e aguarda aqui agora na carceragem da Polícia Civil. Delegado, além desse mandado de prisão, ele também possui uma extensa ficha criminal, podemos dizer assim? Pois é, ele possui 19 boletins de ocorrência, um rapaz conhecido do meio policial, tem essas passagens aí que já constam na sua ficha e agora tem mais esse mandado de prisão expedido contra ele. Então, agora ele vai pagar pelo crime que cometeu. Delegado, agradecemos a sua participação conosco mais uma vez. Parabéns pela prisão efetuada. E com essas informações, então, da área policial, nós voltamos ao estúdio. Obrigado.